Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria cumprimentar o deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar aqui os ministros que representam todo o esforço do governo para que esse programa focado nas crianças de zero a seis anos fosse implementado. A ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Aloysio Mercadante, da Educação, Alexandre Padilha, da Saúde, Eleonora Menicússia, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Queria cumprimentar os demais ministros presentes e agradecer a colaboração de todos eles e, para isso, cumprimento a ministra Miriam Belchior. Queria cumprimentar o Jacques Wagner, governador da Bahia, Eduardo Campos, de Pernambuco, e dirigir um cumprimento especial a uma pessoa que, lá em Pernambuco, desenvolve um extraordinário programa de apoio à criança e às mães, a Renata Campos, minha amiga, que desenvolve o programa Mãe Coruja. Sem dúvida, um dos melhores programas desenvolvidos em todo o país. Queria cumprimentar também o senador José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga, líder do governo no Congresso Federal. Cumprimentar aqui todos os senadores presentes, Ângela Portela, Aníbal Diniz, Ciro Nogueira, Cristóvão Buarque, Eduardo Suplicy, Jim Argelo, João Ribeiro, Jorge Viana, Renan Calheiros, Romero Juca e Valdir Raup. Cumprimentar o deputado Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara dos Deputados. Cumprimentar aqui os senhores prefeitos da capital, Amazonino Mendes, de Manaus, Eumano Ferrer, de Teresina, Francisco Galindo, de Cuiabá, João Castelo, de São Luís, Raimundo Angelim, de Rio Branco, Roberto Sobrinho, de Porto Velho. Queria agradecer as palavras generosas da prefeita de Pederneira São Paulo, a Ivana Maria Bertolini Camarinha. E, por meio dela, cumprimento todas as prefeitas e os prefeitos aqui presentes que estão participando dessa cerimônia. Cumprimento também o senhor Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios. Cumprimento também os representantes dos prefeitos signatários, aliás, os prefeitos signatários, representantes de todos os prefeitos que fizeram os convênios. José Castelo Deschamps, da cidade de Biguaçu, estado de Santa Catarina, pela região sul. O prefeito Lineu Olímpio de Sousa, da cidade de Jaraguá, estado de Goiás, pela região centro-oeste. O prefeito Abraão Costa Martins, da cidade de Miranorte, estado do Tocantins, pela região norte. O prefeito Alair Corrêa de Amorim, da cidade de Itaguarana, estado de Alagoas, pela região nordeste. O prefeito Nelcimar Ferreira Fraga, da cidade de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, pela região sudeste. Senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Minhas amigas e meus amigos, todas as pessoas aqui presentes, eu acredito que nós estamos aqui num momento muito especial, porque aqui nós estamos celebrando e enaltecendo a vida nas figuras da mãe e da criança. Tanto a mãe quanto a criança são elos fortes e insubstituíveis na transmissão da cadeia da vida e na construção de uma sociedade. Quando eu anunciei ontem, no Dia das Mães, o programa, dentro do programa Brasil Sem Miséria, esta ação que nós chamamos de Brasil Carinhoso, eu disse que é uma tragédia dupla, uma tragédia dupla um país ter gente ainda vivendo na pobreza absoluta e essa pobreza, ainda por cima, se concentrar mais fortemente naquela faixa etária das crianças de zero a seis anos. Essa, sem dúvida, é uma realidade dramática e, nesse contexto, um triste paradoxo para um país como o Brasil, que é a tensão entre a força da vida, que nessa etapa se manifesta em todo o seu esplendor, e a dificuldade extrema de sobreviver, que também se manifesta com toda sua tragédia. O absurdo que há uma mãe com função transcendental de gerar a vida, de transmitir a vida e de um filho que é o futuro estarem tão vulneráveis à fome, à doença e ao abandono. Em suma, vulneráveis aos males e aos malefícios da pobreza extrema. Essa contradição foi encarada pelo presidente Lula a partir de 2003, quando ele teve a ousada ideia, na época bastante criticada, de criar e reconstruir o Bolsa Família. Ali nós começamos a encarar essa triste contradição e esse triste paradoxo, principalmente porque nós sabíamos que era um absurdo isso ocorrer num país com a riqueza e a prosperidade que o Brasil tem e necessariamente terá ainda mais no futuro. E, ao mesmo tempo, sabendo que isso ocorria numa sociedade que espontaneamente é uma sociedade fraterna, generosa, como a sociedade brasileira, que tem pessoas que não se conformam com uma situação como essa. Por isso, eu acredito que uma coisa ocorreu quando nós mudamos o modelo para o modelo de desenvolvimento com distribuição de renda e com redução das desigualdades. E o Brasil Sem Miséria dá continuidade de uma forma muito específica a isso. Nós podemos, hoje, aprimorar esse combate. Naquele momento em que ele começou, ele tinha de ser um combate generalizado com todas as armas que a gente tinha, porque nós estávamos no início de um processo. Esse processo se desenvolveu e criou, ele mesmo, seus instrumentos e a sua força. E, agora, nós podemos tomar atitudes muito concretas que permitem que a redução da pobreza tenha um significado para além desse momento presente. Por isso, o Brasil Sem Miséria e essa ação, que é o Brasil Corinhoso, nascem para continuar a luta iniciada com Lula contra a situação de extrema pobreza. nasce com uma iniciativa que o Brasil oferece aos seus filhos mais frágeis, para que eles possam crescer fortes e saudáveis. Para que eles possam crescer com as mesmas oportunidades dos outros brasileirinhos, que têm casa, comida, roupa, remédio, de brinquedo e escola, que têm futuro. Sobretudo, a ação Brasil Carinhoso é uma ação que constrói, hoje, o futuro do nosso país. Dentro do Brasil Sem Miséria, essa ação, que nós chamamos Brasil Carinhoso, é a mais forte iniciativa de combate à pobreza extrema nessa faixa etária. Tem a meta corajosa e necessária de tirar da miséria absoluta todas as famílias brasileiras que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos de idade. cada pessoa dessas famílias passará a receber uma renda de R$ 70,00. Por isso, é que nós dissemos, e eu vou repetir, que essa é uma das ações mais efetivas e importantes no combate imediato à extrema pobreza da primeira infância no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é uma afirmação que o Estado brasileiro tem um compromisso e um dever com as suas crianças. Tem um compromisso e um dever no sentido de cuidar e o reconhecimento que o bem mais precioso de um país são as suas crianças, são as pessoas. Nós sempre afirmamos que o Brasil não vai ser um país forte se ele não tiver um compromisso, não só com o crescimento do seu produto interno bruto, mas com o crescimento das condições de vida da sua população, com os índices de dignidade e de garantia de oportunidades iguais para todos os brasileiros. um país que não vai se conformar jamais a uma situação que era característica do passado, a existência de dois Brasis, um forte rico com futuro e outro frágil pobre sem esperança. Nós não e jamais aceitaremos essa divisão. E isso é algo que também eu considero que é uma herança do período do governo Lula. Minhas amigas e meus amigos, vocês já foram informados através da exposição da Tereza Campelo, do Aloysio Mercadante e do ministro Padilha, do que significa essas metas e esses instrumentos. Eu faço questão de ressaltar algumas características desse plano, que é o Brasil Sem Miséria, desse programa e dentro dele dessa ação. Primeiro, é importante lembrar que a Ação Brasil Carinhoso integra o plano, integra esse compromisso nosso de erradicar a extrema pobreza. E a Tereza mesmo mostrou que com ele ampliamos para perto de 13 milhões e 500 mil o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. E nós ainda estamos, através da busca ativa, nessa cruzada para encontrar todas as famílias que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. O que assinamos hoje tem a seguinte característica. Nós estamos chegando mais perto dessa erradicação prometida e que trouxe muita desconfiança de que não seria cumprida. Essa iniciativa, ela tem, como a Tereza mostrou, ela tem uma característica. Ela reduz, de fato, a extrema pobreza de forma expressiva, onde ela se concentra, quando a gente olha a distribuição etária dos extremamente pobres pelas diferentes idades. A distribuição etária, portanto. Isso significa que ela se concentra, a pobreza, os extremamente pobres, principalmente nas faixas de idade mais baixas da população. Essa é uma característica da nossa distribuição, infelizmente. Talvez porque nós tenhamos feito programas corretos para o pessoal da terceira idade, com tanto os programas de aposentadoria como dos programas de direito dos idosos. Chegou a hora, portanto, de centrar, de centrar o nosso foco e o nosso olhar para essa faixa etária. Por isso, a primeira característica dessa ação estabelece uma garantia de renda mínima mensal de R$ 70,00 a cada pessoa de toda a família brasileira. E por que nós damos essa contribuição a todas as pessoas da família que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 anos? É porque quando a gente garante a renda mínima a cada membro de uma família em condição de extrema pobreza, nós estamos reconhecendo que somente é possível retirar uma criancinha da miséria se retirarmos junto com ela toda a sua família. Sem isso, é impossível. E isso por uma razão simples. A família é a unidade de proteção das crianças. A família é uma invenção humana de proteção de pequenos e jovens, de crianças e jovens. Por isso, nós estamos fazendo essa política. Para cada pessoa dessa família que tenha pelo menos uma criança, nós daremos uma renda mínima de R$ 70,00 ou mais. Segundo, é a afirmação que a política de creches é estratégica e prioritária para o presente e para o futuro. Para o presente porque as formas da gente eliminar a extrema pobreza passam por garantir futuro. Não tem como você de fato e sustentavelmente eliminar a pobreza se não se der futuro para as pessoas. Para os adultos ou para os jovens, já de faixa etária mais velha, trata-se de garantir oportunidade de emprego, melhor educação. Para as crianças, trata-se de garantir creches. Nós temos de garantir creches. A partir de agora, nós iremos buscar, por todos os meios possíveis, implantar, conveniar, construir, incentivar a existência de creches em todas as regiões do país, em especial nas mais pobres. Nós sabemos que as creches não são um teto ocasional para as crianças se refugiarem. Para nós, a creche é, primeiro e principalmente, uma forma de se atacar à desigualdade pela raiz. A desigualdade é sempre desigualdade de oportunidades. Ela é sempre isso. Atacar pela raiz significa estimular a criança, dar escola, dar a melhor infraestrutura que pudermos, garantir, através de um custeio, que essa criança vai ter acesso a lazer nessas creches, a carinho, a comida, a proteção, a segurança. E, também, que essas crianças terão suas portas abertas para, depois, disputarem o seu lugar na sociedade através de mais educação. Aí, através da pró-infância, do primeiro, do fundamental e do ensino médio. Portanto, significa evitar o fechamento irreversível da primeira porta de acesso a uma vida melhor. Significa fortalecer o seu direito à vida e à cidadania. O terceiro eixo está focado na saúde de nossas crianças. Nós vamos assegurar que o programa Saúde nas Escolas contemple, de forma especial, as crianças em creches e, também, obviamente, as crianças na pré-escola e no ensino fundamental. Mas, vamos ter uma ênfase em creches, porque, até hoje, não era essa a prioridade. A partir de agora, é prioridade. Além disso, nós vamos assegurar, como o ministro Padilha mostrou, que essas crianças tenham complementação de ferro e de vitamina A, essenciais para o seu crescimento saudável. E vamos garantir que, em todas as farmácias do Aqui Tem, farmácia popular, os remédios para asma sejam gratuitos para toda e qualquer mãe que precise dar esses remédios a seus filhos e tenha, obviamente, uma receita médica. Por isso, eu queria dizer para vocês que nosso país, ele vem sendo apontado como um país que é muito bem sucedido no fato de conseguir, ao mesmo tempo em que o país cresce, nós distribuímos renda. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo, que é um momento em que países, economias de países desenvolvidos, sociedades de países desenvolvidos passam por grandes dificuldades. Hoje mesmo, mais uma vez, volta a crise da zona do euro e vários fantasmas que pareciam afastados pelas expansões monetárias bastante significativas, os dinheiros colocados nos bancos pelo mundo afora, todo esse processo começa a ser questionado politicamente, não só pelo que aconteceu na França, pelo que aconteceu na Grécia e pelo que aconteceu naquele Estado alemão, que é um dos estados mais ricos da Alemanha, que é a Renânia do Norte, Westfalia. Por isso, nós temos de ter muito orgulho de termos esse foco social e de mais do que termos esse foco social, de termos encontrado as formas de conduzir com muita clareza, com muita justeza, esse caminho que é o desenvolvimento econômico com uma ampla e inquestionável justiça social. Eu queria dizer que nós estamos no meio do caminho da nossa longa caminhada para nos transformar, de fato, em um País justo e desenvolvido. Talvez no último terço do caminho, mas eu acho que nós temos de ter a modéstia de perceber que ainda há muito falta a fazer e, por isso, a importância desse programa. E quero dizer para vocês que o meu governo estará atento para aprofundar esse tipo de política de tal forma que nós tenhamos condições de dar um passo cada vez maior em direção do que nós escrevemos no dístico do meu governo, País rico é País sem pobreza. Eu acredito que, em quaisquer circunstância, esse é um governo que não tem medo de enfrentar esse duplo desafio do Brasil, que, ao mesmo tempo, criar todas as condições para redicar a pobreza e, ao mesmo tempo, tratar esse País, que é rico, que tem de criar ciência, tecnologia e inovação. A arte da gestão do governo e da sociedade brasileira é fazer com que País rico seja um País sem pobreza, quanto mais rápido, melhor. Muito obrigado.